Pois é, e de 24 a 26 de novembro, Cachoeira do Sul torna-se mais uma vez a capital nacional do tradicionalismo estudantil. 29ª edição do Festival Estadual Gaúcho Estudantil. Comigo aqui, a idealizadora deste projeto e também coordenadora do evento, professora Vera Ballardin. Professora, 29 anos, 29 edições do Fegaz. Deve ser muita satisfação nesse coração, né? É 29, quando fala em Fegaz, o coração já começa a bater mais forte. 20 anos, 29 anos de muita luta, de muita batalha, mas que a gente conseguiu, com a ajuda de todos os amigos, tradicionalistas, conseguimos chegar na 29ª, quase nos 30 aninhos. É, os 30 anos, ano que vem. Ano que vem. Vera, inscrições já em andamento, né? Já temos, inclusive, abriu agora essa semana, mas já tem inscritos. Já chegou a primeira inscrição da cidade de Caçapava do Sul, que eu recebi hoje pela manhã. As inscrições vão até o dia 9 de novembro e, geralmente, assim, eles demoram um pouco para enviar a inscrição, porque requeram muita documentação. A testado de escola, a carteira de identidade, seja de ano de nascimento, são muitos que tem que juntar para poder mandar. Então, por isso que, geralmente, não chegam nos primeiros dias. Então, a gente já fez o seguinte, desde o ano passado, nós estamos, as apresentações, a ordem de apresentações, é inversa da inscrição. Quer dizer, os primeiros serão os últimos, os últimos os primeiros, porque depois acumula tudo lá nos últimos dias, aí é um sufoco para poder terminar e deixar tudo arrumadinho para as apresentações. Bom, aí no vídeo você vê a forma de inscrição, endereço, e-mail, telefone e tudo mais. É, através do site www.fegaz.com.br. Ali tem o regulamento e todos os anexos, todas as fichas de inscrições e todas as informações que for necessária. Vera, este ano o Fegaz tem quantas modalidades de competição? Bom, são 19 modalidades, divididas nas categorias Prendinha, Piazito, Mirim, Infanto, Juvenil e Adulto. São seis categorias. Dá mais de 60 apresentações por modalidades, por categorias. É muita coisa. É bastante. Então, nós trabalhamos com cinco palcos para poder distribuir e conseguir terminar domingo à noite, né? Bom, isso tem sido a rotina do Fegaz até agora, porque este ano vai ter muito mais, né? A Vera e os idealizadores, o pessoal da comissão organizadora, estão bolando e vão executar este ano o primeiro seminário cultural. Nós reforçar mais a parte cultural, elaboramos juntamente com a professora Alexandra Silva, que é um dos braços direitos do Fegaz, pedagoga, trabalha na Escola Angelina, montou, esboçamos um projeto de seminário. E ali vai ocorrer vários tipos de palestras, tanto teórica como prática. Só para te dar uma ideia, vamos trabalhar com folclore infantil num palco, aonde vai ser escolhida uma creche que vai vir participar durante todo o dia, através de oficinas que vai ser dada pelo PL Delfino Carvalho, o Departamento Cultural e Artístico, aproveitando o projeto da prenda Luísa Poma, Projeto Curumim, que ela vai desenvolver com as crianças, com rodas cantadas, parlendas, acalantos, brinquedos e brincadeiras. E na parte da tarde, então, há confecções, confecções de brinquedos, aquelas bonequinhas de pano, os brinquedinhos. E vamos ser também paralelo, isso na manhã, Lides Campeira, noções. Essas Lides Campeiras provavelmente não estão ainda bem acertadas, vai ser através dos peões do Estado, que vão vir aqui gratuitamente, vão apenas acampar e vão estar aqui para ensinar, dar noções. Não é que não vamos colocar nenhuma criança em cima de cavalo. Mas eles vão fazer toda a parte e vão ensinar para os alunos. Porque nós estamos, assim, fazendo ofício e enviando para todas as escolas, e vamos pessoalmente visitar e pedir que as escolas mandem uma turma, uma de manhã, outra de tarde, para que assistam o seminário, que é muito importante. Além disso, nós temos também palestras sobre literatura sul-riograndense. Temos também a história da Revolução Farroupilha, causas, consequências, a participação da mulher na Semana Farroupilha. Bom, além disso, também este ano, o retorno do artesanato. Sim, o artesanato, já estão sendo feitas as inscrições, aquelas pessoas interessadas que querem expor seus trabalhos, querem vender seus trabalhos, já estão sendo feitas as inscrições. Lá no curso Precisão, procurar a Simone ou Matias, que já estão fazendo as inscrições dos artesãos. Bom, Vera, esse então é o perfil inicial. Nós voltaremos ainda dentro aqui do NTSU a conversar mais sobre o Fegaz. Vamos estar acompanhando o teu convite, então, aos tradicionalistas estudantis de todo o Brasil, pode-se dizer assim, porque o NTSU também é além fronteiras. Para que participem, para que façam sua inscrição, enfim. Então, a toda a comunidade, a todas as escolas do Rio Grande, que se façam presente nos 29 aninhos do Fegaz. E também quero aproveitar a oportunidade de convidar que nós temos um almoço do lançamento do Fegaz, que vamos lançar o hino do Fegaz, que foi composto. Isso é novidade. É, pelo Nelsinho Silva de Lavras do Sul, que compôs o hino do Fegaz e vai ser apresentado. E teremos, então, nesse almoço de lançamento, por que esse almoço de lançamento? Primeiro para divulgar e também porque o Seminário Cultural, ele está sendo feito no amor, o seminário. Então, assim, é tudo gastos, certificados, queremos dar certificado para todos os participantes, que a gente sabe que vai ser bastante material, recursos, que nós temos que usar no seminário. E nesse, então, almoço que será lá no CTG Os Galdérios, que o Patano cedeu as dependências, estaremos, então, realizando este almoço a preço de 15 reais, um cardápio bem variado, e estaremos apresentando, divulgando a apresentação dos campeões do 28º Fegaz. Temos duplas regionalistas, conjunto vocal lá do próprio CTG Os Galdérios, temos dupla regionalista da Escola Talibabrum, que foi campeã na dupla Mirim, temos instrumentista, o grupo de dança campeão, que representou a Escola Doutor Baltazar de Bem, temos solista vocal, Exadora Paz, que estará também se apresentando, e outros instrumentistas, que estarão lá se fazendo presente. Então, a gente se convida, que vai ser, após o almoço, vai ser uma sobremesa, assistindo a participação dessas crianças, que tanto orgulham os seus pais, e orgulham as suas escolas. Vera, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui, e sucesso, tá bom? Sucesso para nós, né?